Então vamos lá, aplausos pra eles! Nessa noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou sem meus braços e beijou-me com emoção Embaçando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi, que desespero Minhas lágrimas molharam as conhas do meu travesseiro Não tem como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Me matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi, que desespero Minhas lágrimas molharam as conhas do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Amor, como é triste acordar e não te ver Amor, como é triste acordar e não te ver